No último episódio dessa série, eu construí uma mega farm de XP infinito. É uma farm gigantesca de cactos, mas como vocês estão vendo, essa farm é muito feia. E esse é o primeiro objetivo do vídeo de hoje, a gente vai começar dando uma cara um pouco melhor pra essa farm. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. Bom, e pra deixar essa farm um pouco mais bonita, eu pensei em fazer uma entrada aqui na frente, talvez num formato de cactos, e eu também quero decorar a parte de dentro dessa farm. Aqui a gente tem um segundo andar, onde a gente pode fazer uma decoração bem daorinha. O meu plano aqui dentro vai ser deixar essa cachoeira de cactos um pouco mais bonita. Desse lado aqui eu tô pensando em fazer um sistema de baú, onde a gente vai poder guardar muitos e muitos cactos. E aqui desse lado direito, eu pensei em fazer uma área de testes, como se fosse um laboratório de cactos. Uma exposição de testes, tá ligado? Eu vou pensar em alguma coisa. Bom, e pra fazer a decoração dessa farm, a gente vai precisar de muita coisa, inclusive madeira. Por sorte, eu tenho essa fábrica gigante aqui, né? E aqui dentro eu tenho uma farm automática de madeira, mano. Isso aqui foi a melhor coisa que eu já construí, velho, na moral. É muito útil. Ahn, deixa eu ver como é que a gente tá de farinha de osso. Ih, que isso? Acabou? Nossa, eu tô sem, velho. Tem só um ejetor cheio. E o melhor jeito de conseguir osso aqui no meu mapa é, com certeza, na minha mob trap. E é só ficar parado lá perto por alguns minutos e eu já vou conseguir osso o suficiente. E beleza, chegamos. Agora é só eu colocar aqui a farinha de osso e a nossa farm tá pronta pra ser ligada já. Primeiro eu ativo o duplicador de TNT. Beleza. E agora é só ligar a farm. E agora é só ligar a farm. Bom, em alguns minutos aqui farmando, eu consegui esse tanto de madeira aqui. E eu acho que já vai ser o suficiente. E a madeira foi só o primeiro item da nossa lista de materiais. Eu ainda vou precisar um pouco de terracota. Eu vou precisar dela na cor verde. E eu também vou precisar de cimento. E é a primeira vez que eu tô fazendo cimento nessa série. Já faz mais de um ano que ela começou. Agora sim, tudo pronto. Agora o que eu tenho que fazer é limpar uma área em volta de onde eu vou construir. E finalmente a gente já tá pronto pra isso. Bom, por enquanto a entrada parece uma melancia. Mas é agora que vai entrar a mágica. A gente só precisa de um baldinho de água. E tá na hora de transformar essa construção. Olha, pior do que antes não tá, né? Eu acho, pelo menos. Bom, agora é só adicionar mais alguns detalhes. Como, por exemplo, os espinhos que tem no cactus. E eu acho que isso já vai deixar a nossa entrada bem mais da hora. Bom, e pra finalizar, eu vou construir uma portinha automática logo aqui na frente do cactus. Desse jeito a gente vai ficar duplamente protegido. Vai ter uma porta automática aqui. E essa aqui é a escada que desce lá pra farm de XP. Beleza, tá basicamente pronta. Agora a gente vem aqui e coloca essa areia. Opa. E eu acho que tá funcionando. Ou não. Tá, essa porta deu bastante trabalho, mas tá pronta, velho. Nem é tão difícil. O problema é que eu errei várias e várias vezes. Mas é basicamente assim que ela funciona. Eu venho aqui, desligo. E aí a gente pode entrar na nossa farm. Mano, ficou muito da hora, velho. O próximo passo agora vai ser decorar a parte de dentro da farm. E aqui no segundo andar, aonde a gente vai fazer um estoque de baús e um laboratório de cactus. E pra isso, a primeira coisa que eu preciso fazer é liberar um pouco de espaço aqui no segundo andar. Na verdade, eu vou ter que abrir um espaço bem grande, porque a ideia é fazer duas decorações diferentes por aqui. Agora eu preciso adicionar iluminação nessa sala. E pra isso, eu vou usar alguns cogubrilhos que eu peguei mais cedo lá no Nether. Eu vou colocar alguns atrás da cachoeira de cactus. E um pouco no chão também. O próximo item é trocar todas as paredes, chão e teto, por madeira de pinheiro. Que dá um contraste bem maneiro com a iluminação que eu coloquei. E finalmente, agora eu posso começar a fazer a parte dos baús. Adicionando alguns pilares de madeira de carvalho, folhas e o principal, né? Os baús, obviamente. E do outro lado, eu decidi fazer só uma exposição de cactus mesmo. Como se fosse uma amostra da parte de cima da farm. É uma farm em miniatura. É uma mini farm. E antes de mostrar o resultado dessa decoração, eu vou arrumar a parte de fora da farm também. Colocando uma borda de madeira ao redor da farm. E adicionando alguns detalhes pra ficar um pouco mais bonito. Bom, e esse daqui foi o resultado da nossa decoração da farm de cactus. Eu achei que ficou bem maneirinho. Principalmente esse cactus aqui de entrada. Essa porta aqui também ficou muito, muito da hora, velho. Olha isso, mano. Funciona muito bem. Bom, aqui na parte de baixo, eu acho que ficou muito maneiro também. Valeu a pena ter ido lá no Nether pegar esse escogo brilho aqui. Eles deixam muito bonitinho o ambiente. E ficou muito maneiro aqui também na nossa cachoeira, né, velho? Olha, eu não tô usando mod de brilho, mano. Vocês podem ver porque tá meio escuro aqui em cima. E, mano, fica mó brilhante ali a cachoeira, velho. Ficou muito, muito da hora. Essa sala aqui de baús, eu tô pensando em trazer alguns cactus pra cá. Só pra gente ter de estoque, né? Caso eu precise algum dia de cactus. Não preciso entrar lá na farm. Vai ter aqui. E aqui tem nossa exposição de cactus, basicamente. O bagulho ficou muito bonitinho aqui também. Eu achei que deu todo um toquezinho especial, tá ligado? E, bom, aqui embaixo, como vocês já sabem, tem a farm. Eu acabei não decorando aqui, rapaziada. Porque quando eu for mudar esse local aqui, eu quero fazer uma parada muito, muito grande. Então, eu não vou fazer hoje, beleza? Olha isso, já tá, inclusive, enchendo esse outro lado aqui, mano. Olha isso, já deu a volta na farm, mano. Olha, pra quem não tinha entendido, basicamente é daqui que vem os cactus, né? Essa dali é a cachoeira de cactus. Eles vão vindo pra cá, enchem a primeira fileira, fazem a curva aqui, enchem a segunda fileira. Aqui eles passam por trás da farm e aqui ele enche a fileira da esquerda. Então, os cactus ficam sempre girando por aqui, tá ligado? Depois eu pretendo aumentar essa área aqui, mas por enquanto eu acho que já é o suficiente. E, mano, esse daqui não é o projeto do vídeo de hoje. Eu perdi muito tempo aqui, mas, cara, eu queria deixar esse lugar bonitinho, porque a gente vai vir várias e várias vezes aqui. Mas esse não é o principal de hoje, mano. Como vocês estão vendo aí pelo título e eu também avisei no último episódio, hoje a gente vai fazer um banco de XP, rapaziada. E, mano, esse banco vai utilizar desses cactus aqui, então eu tenho que fazer um sisteminha pra levar esses cactus aqui que estão caindo lá pro meio do mapa, que basicamente tá uns 120, 150 blocos de distância. O meio do mapa fica pra cá. E, cara, a gente vai ter que trazer esses cactus aqui com uma correnteza d'água. Pra isso, obviamente, eu vou precisar de água, né? Um pouco de gelo, que eu já tenho, mas eu acho que não vai ser o suficiente. E também alguns itens de headstone. Bom, vamos começar com a parte fácil, que é fazer um sistema pra levar os cactus lá pro centro do mapa. Beleza, rapaziada. Já terminei o sistema aqui. E, como vocês estão vendo, ó, agora tá ativado, no caso. E quando a alavanca tá ativada, todos os cactus que caírem vão direto pra lá. Depois que eles forem pra lá, eu vou mandar eles lá pro centro do mapa. Então, assim, o banco de XP tá ativado. Basicamente, todos os cactus tão indo pra lá. E é isso aí, mano. Ó, nenhum cactus passa e perfeito. Agora, quando eu desativar aqui, essa fileira de blocos vai descer e ali vai subir. Então, ó, mesmo que eles tentem ir pra lá, eles vão bater naquela pedra e vão voltar pra farm de XP aqui embaixo. Então, assim, ficou perfeito, mano. Ficou muito bom mesmo. E agora a gente tem um banco de XP totalmente controlado por apenas uma alavanca, mano. E, cara, agora é bem simples. É só a gente fazer a correnteza que vai levar os cactus ali da esquerda lá pro centro do mapa, aonde a gente vai construir o nosso banco de XP. Só tem um probleminha que é... Eu vou usar bastante gelo. E eu só tenho 21 gelos. Isso é muito pouco, mano. E eles nem são iguais, tá ligado? Ó, tem gelo azul e gelo... Hã? Gelo azul e gelo compactado? Esse gelo aqui não é azul, não? Sei lá, velho. Vai entender o Minecraft. Vai entender esse jogo. Bom, enfim, eu acho que eu até consigo fazer e tal. Até consigo trazer até aqui o centro do mapa só com esses gelos. Mas eu vou ficar sem, né? Então, eu acho que tá na hora da gente construir uma farm de gelo. É, eu tô dificultando cada vez mais esse episódio. Eu sei, eu sei. Bom, eu quero fazer uma farm gigantesca de gelo. Isso vai custar muitos itens. Então, bora preparar tudo pra gente construir essa farm. Bom, a gente vai precisar de muitos pistões. Muito repetidor também. Já vou fazer um pack. Bastante tocha de redstone. E mais alguns itens que podem ajudar a gente. Beleza, eu preciso fazer essa farm num bioma de gelo. Em algum bioma que pode nevar. E bom, aqui no nosso mapa tem apenas dois lugares que dá pra construir essa farm. E eu vou mostrar pra vocês onde é. Esse aqui é o primeiro lugar. É uma área minúscula. É um mini bioma de gelo, velho. Eu não sei o que é isso, na verdade. Mas é bem pequenininho. E o segundo bioma é logo ali em cima. É bem perto um do outro, mas ali parece que tem mais espaço, tá ligado? Então... Eu acho que eu vou fazer ali. Olha, tem raposa! Tem raposa aqui, mano. Que da hora! E mais da hora do que raposas no Minecraft, é só a Medal TV. Sabe quando você quer gravar o seu mapa pra mostrar pros seus amigos? Ó, se liga, isso daqui é uma farm de XP, né? Aí, no caso, eu uso cactos. E de combustível, eu uso aquele bugzinho pra duplicar tapete. Ou compartilhar algum clipe que você teve muita sorte ou até mesmo muito azar. Ai, tadinho, mano. Tem um cavalo esqueleto ali embaixo. Peraí, deixa eu tentar salvar ele aqui. Oi, cavalo. Meu Deus! Com a Medal TV, agora, isso é 100% possível. Porque com o aplicativo da Medal, você pode gravar os seus melhores momentos e postar diretamente no seu perfil. E pra facilitar mais ainda, você pode marcar os seus amigos nos seus vídeos. Conectando com eles de uma forma muito mais fácil. Então, chega de perder a visão dos seus amigos. Achou legal? Teve um momento interessante? É só clipar usando a sua tecla de atalho, postar e marcar eles. E tem mais. Além de salvar os seus melhores momentos, você também pode conversar e jogar em tempo real com os seus amigos. Ao mesmo tempo, você ainda pode transmitir a sua tela. E é isso que faz da Medal TV um aplicativo muito da hora. Onde toda a experiência de jogar se torna completa. Jogar, compartilhar e conversar com seus amigos nunca foi tão fácil. Então, vem pra Medal TV hoje mesmo e tenha uma experiência completa dentro dos jogos. Eu vou deixar o link aí no comentário fixado. Baixe o aplicativo você também e comece sua nova experiência gamer. Tá dado o recado, então? Agora sim, vamos voltar pro vídeo. Tá, beleza. Vai ser aqui mesmo que eu vou construir. Aqui é o melhor lugar de todos. E beleza, deixa eu só fazer aqui um bagulho pra meu cavalo não fugir, né? Tá, e o primeiro passo vai ser a gente dar uma plainada nesse terreno aqui. Eu vou ter que destruir algumas árvores. Vou ter que quebrar essa montanha aqui. Pra deixar tudo retinho e mais fácil de construir a farm. Tá, eu acho que assim já tá bom. E olha isso, mano. Eu tava cavando aqui e eu encontrei esmeralda, velho. Isso porque a gente tá numa montanha, né? Então, é aqui que as esmeraldas aparecem. Caramba, velho. Aí sim, hein. Seis esmeraldas. Boa demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E beleza, mais uma farmzinha concluída Agora a gente tem uma farm de gelo aqui no nosso mapa Isso daqui vai ajudar muito, velho, sério E eu ainda vou ter que decorar essa farm Mas por enquanto é isso aí mesmo, tá ligado? Vou deixar ela aqui funcionando por um tempo E vamos ver quanto gelo a gente vai conseguir E beleza, já peguei todo o gelo que tinha aqui E agora eu vou explicar pra vocês como funciona essa farm Porque eu acho que eu esqueci de explicar, né? Bom, aqui no meio tem um chão enorme de pistões Que basicamente vai servir pra jogar esses blocos pra cima, né? Assim a gente sempre vai ter mais espaço aqui pra chegar novos gelos E aqui dos lados da farm tem a parte que fabrica o gelo Como vocês podem ver aqui, ó Tem duas correntezas d'água E elas não podem ser cobertas, mano Eu não posso vir aqui, ó, e colocar um bloco, tá ligado? Eu tenho que deixar sempre de um jeito que aqui fique aberto pro céu, né? Ó, e como vocês podem ver, ó O gelo vai gerando ali E vai sendo empurrado pro meio da plataforma E cara, é muito bom ter uma farm de gelo Vai ajudar demais a gente construir outras farms Vai ajudar a gente a fazer correntezas aí pelo mapa, né? O que vai ser bastante útil E outra vantagem, mano É usar esse gelo aqui como água, né? Você até consegue juntar os baldes Mas quando eles enchem de água Basicamente não tem como juntar os dois, tá ligado? Ele fica ocupando muito espaço no inventário E com o gelo não, mano A gente pode levar um pack de gelo E aí é só a gente quebrar com a mão E pronto, a gente já tem uma fonte de água Ó, e tá gerando bastante, ó Já tem um ali, outro aqui Perfeito Eu fiquei meia horinha aqui E já consegui esse tantão aqui de gelo, mano Bom, por enquanto já é o suficiente Vou voltar pra minha base E vamos começar com o projeto principal desse vídeo Meu Deus do céu, velho Já tem o quê? Uma meia hora de vídeo E ainda nem comecei o projeto? Enfim, rapaziada Vamos lá, velho Beleza, de volta aqui na nossa farm de cactos É aqui que a gente vai trabalhar agora Tá, vamos lá Basicamente, a gente agora tem que fazer a correnteza Até o centro do mapa Que fica em 00 A nossa coordenada agora é menos 115 Então a nossa correnteza vai precisar ter mais de 100 blocos de distância Tá, a primeira coisa que eu quero fazer, mano É transformar alguns gelos em gelo compactado Só pra garantir que esse gelo não vai derreter, né A próxima coisa que eu preciso é algumas placas Beleza, acho que já é o suficiente E agora sim, a gente tem que fazer um caminho até o centro do mapa, rapaziada Isso aqui vai dar trabalho, mano Beleza, é só a gente ir fazendo aquele esquema Coloco um gelo, uma placa aqui Puxo o resto da correnteza pra cá E agora era só eu continuar com esse esquema Até chegar no meio do mapa Beleza, terminei aqui o primeiro corredor Tá indo até lá no fundo Trazendo todos os cactos até aqui E aqui tá 00, mano Exatamente aqui nesse último bloco É 00 e beleza E o próximo passo agora é fazer um sistema de redstone pra jogar todos os itens lá pro banco de XP Agora é só subir com gelo até lá na parte de cima E antes de ligar e testar o banco de XP Eu vou dar uma limpada no centro do mapa Pra isso eu vou levar esses aldeões pra um outro lugar E é, tinha bastante aldeão no centro do meu mapa Eu não sei porquê Mas eu consegui levar todos em segurança e com muita paciência E também vou deixar a área do centro do mapa um pouco mais retinha Pra ficar mais fácil de construir, né E é exatamente aqui que vai ficar o nosso banco de XP E eu sei, eu sei que esse vídeo já tá grande Eu sei que vocês querem muito ver o banco de XP Mas antes de eu mostrar o que é o banco de XP E como ele funciona Eu vou mostrar eu construindo ele Eu sei que vocês querem muito ver Eu sei que vocês querem muito ver E bom rapaziada, esse daqui então é o nosso novo banco de XP Cara, esse aqui é o projeto principal do vídeo de hoje E foi o que eu menos falei sobre, tá ligado? Eu nem cheguei a explicar o que acontece aqui Ou porquê que eu tô fazendo um banco de XP Mas se você já assiste essa série Você sabe que a cada nível que eu ganho de XP A borda do meu mapa aumenta Ou seja, com 1300 níveis Eu consigo ir até a coordenada 1300 E também posso chegar na coordenada menos 1300 Só que tem um detalhe Se eu morrer nesse desafio Eu vou perder todo o meu XP E vou voltar a ter apenas um bloquinho de espaço novamente Igual foi no primeiro episódio dessa série E cara, quem viu o primeiro episódio sabe Que é muito difícil sobreviver em um só bloco Que eu não vou ter mais minha armadura Não vou ter minha espada Não vou ter meus totens Então eu construí isso daqui basicamente Pra ser um checkpoint, tá ligado? Se eu morrer Eu consigo recuperar bastante XP bem rápido Bom, agora eu vou explicar pra vocês Como é que funciona isso daqui, tá ligado? É um sistema um pouco esquisito Mas ele funciona muito bem E basicamente o banco de XP É ligado com a farm de cactos Eu fiz aquela correnteza Que traz todos os cactos Até o meio do mapa, certo? E mais ou menos por aqui Deixa eu ver, acho que é aqui Aqui mesmo Caraca, acertei de primeira, mano Aqui todos os cactos chegam, né? E eles vão escorregando aqui pra esses funis Depois cai aqui nessa sequência de baú Que basicamente vai servir como estoque de cactos E todos esses funis levam aqui até a nossa fornalha Essa fornalha aqui vai ser responsável por guardar infinito XP Basicamente, enquanto eu manter ela ligada Ela vai ficar gerando cada vez mais XP pra gente E pra quem não sabe, no Minecraft Sempre que você queima um item Você consegue ganhar um pouco de XP Porém, você só ganha esse XP Se você quebrar a fornalha Ou se você pegar o item que você queimou Então a ideia é queimar vários itens Porém, eu só vou quebrar a fornalha Quando eu realmente precisar de XP E eu tive que fazer tudo alinhado Aqui com 0,0, tá ligado? Então, ó, se você prestar atenção aqui, ó Esse alçapão, ele tá alinhado com 0,0 Ou seja, se eu morrer Eu vou nascer aqui em cima Então, eu abro esse bloco Venho até aqui Aí eu vou ter que destruir esse funil aqui Com a mão mesmo, né? Porque eu não vou ter ferramentas E depois é só eu pegar o XP Que tá dentro dessa fornalha Cara, esse daqui é um sistema muito, muito esquisito Mas foi o único jeito que eu consegui pensar Pra fazer isso, tá ligado? Uma galera também comentou Que eu podia usar os frascos de XP, né? Tem o clérigo Que é o aldeão Que ele vende Esses potes de XP Mas, cara Esse pote de XP Ele dá pouquíssima coisa Então, eu acho que não ia valer tanto a pena Tá ligado? Desse jeito aqui Eu consigo ficar gerando XP infinito pra mim Então, se eu morrer Eu consigo voltar, tipo Pro level 100 em um clique O que já é bastante coisa Sem níveis, tá ligado? E, mano, é mais ou menos isso, rapaziada O nosso banco de XP Vai servir, basicamente Pra quando a gente morrer na série Tá ligado? Se um dia eu morrer, né? Porque todo mundo sabe que eu sou pro play Bom, a gente tem que ligar Pra testar se tá tudo certinho Porque eu fiz tudo Mas não testei Então, vamos descer aqui Na nossa farm de cactos E ativar o modo banco de XP Beleza? Tamo chegando aqui Nossa, mano Eu gostei demais dessa decoração, velho Isso é louco Tá, agora tá ligado o banco de XP O cactos já tá indo pra lá E vamos ver se tá chegando Lá na nossa fornalha, né? Eu ainda tenho que arrumar um jeito De alimentar essa fornalha, né? Provavelmente eu vou fazer Aquele duplicador de tapetes Que eu sempre faço É o jeito mais fácil E barato De alimentar a fornalha Chegou, velho Tá aqui, ó Já tem 15 cactos aqui E perfeito, mano É basicamente isso mesmo Tá ligado? Ó, e tá cada vez chegando Mais cactos aqui Então, ó Vamos dar uma olhada 30 e poucos cactos Mano, perfeito, velho E bom, agora pra testar Se tá realmente funcionando Eu só preciso fazer O duplicador de tapetes E pronto Meu Deus O que aconteceu? É, eu cortei Porque é muito chato E todo mundo já conhece Isso daqui, né? Cara, acho que esse daqui É o bug mais famoso Do Minecraft Basicamente Eu coloco Dois blocos de slime Um observador E esse pistão grudento E um tapete em cima Tá ligado? Agora a gente vai ter Tapete infinito E eu vou fazer aqui Só um bagulho Pra tampar, mano Só pra garantir Que ele vai ir pro lugar certo, né? Beleza Basicamente isso Ele vai ficar aqui Sempre enchendo, né? E um duplicador Já é mais do que o suficiente Rapaziada Olha, como vocês podem ver Todo o cacto Tá sendo queimado E agora é só a gente Tirar eles da fornalha aqui, né? Bom, eu tava fazendo Umas contas aqui, rapaziada E só pra vocês terem uma ideia Se eu morrer E quiser pegar level 100 Eu vou ter que queimar Mais ou menos 30 mil cactos E pra isso Eu vou ter que deixar O mapa ligado O mapa funcionando Por mais ou menos 3 dias E 8 horas Cara, é muita Coisa Eu sei Mas eu sempre tô fazendo Uns projetos muito demorados Aqui no meu mapa Então Eu acho que não é Tanto tempo assim, tá ligado? Mano, tá funcionando muito bem Tá cheinho de cactos aqui Tudo lotado Bonitinho Cheio de tapete também Cara, perfeito, velho E cara, essa farm Ela nunca vai parar de funcionar O banco vai funcionar Pra sempre Se eu deixar ligado Lá na farm de cactos Porque é o centro do mapa Tá ligado? Então aqui Tá sempre carregando Ou seja Os cactos sempre vão vir pra cá Os tapetes Sempre vão ser duplicados E a fornalha Sempre vai queimar os itens E bom, agora sim Esse mapa tá totalmente seguro Eu posso acabar morrendo Eu posso perder todos os meus itens Mas eu não fico mais Em um só bloco Agora a gente tem Um checkpoint Pelo menos pro level 100 Eu consigo voltar Com só um clique Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido A gente fez bastante coisa Nesse episódio Então deixa o seu like Pelo trabalho aí Que eu tive Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Valeu Até o próximo vídeo E falou Falou